computer. Pronto, começando aqui com Carol. Carol, bem-vinda, quero que você se apresente, a gente vai falar hoje aqui sobre autoestima na perspectiva de uma personal style, então como trabalhar esse tema tão importante para as mulheres, tão importante em todas as situações, principalmente agora que a gente está em confinamento, né? Como trabalhar esse amor próprio, através desse conhecimento que você tem, essa experiência. A Carol foi responsável por muitas coisas, inclusive capas de revista. Então, conte um pouquinho dessa trajetória sua. A Carol tem várias trajetórias, mas vamos focar nessa neste momento, depois vocês vão saber mais coisas. Exato, quando pergunta, né? Essa pergunta, primeiro, obrigada, tá? Obrigada por essa oportunidade desse nosso projeto juntas, super feliz. Eu também! Obrigada por esse momento. A gente vai gravar um monte de live, então, sobre vários temas. Eu brinco que eu tive muitas vidas. Vidas... Tive não, ainda tenho. Muitas vidas dentro de uma. Dentro de uma. Então, eu faço muitas coisas. Então, são vidas, então, são vidas que antes eram... Eu brincava que era vida passada, agora eu tenho vidas paralelas, tá? Porque algumas vidas passadas voltaram, então viraram vidas... Vidas paralelas. Vidas paralelas, é, tipo... Acontecem simultaneamente. Polivalente. Exato, de várias faces. Então, até outro dia me perguntaram, tá, mas como é que é isso? Eu falei, gente, eu sou todas essas pessoas. Eu não posso escolher, né, da minha face, do tipo, de uma pessoa que gosta muito da sustentabilidade e de viver na natureza, ou uma pessoa que gosta... Que é urbana e também gosta de toda essa coisa fashion. Eu gosto das duas coisas. E super espiritualizada, né? Isso, também. É, isso já... Isso permeia tudo. Tudo, tudo. É, mas não tem como escolher. Também não tem como escolher... Depois, eu sou bailarina. Então, eu sou bailarina desde os três anos de idade. Então, uma coisa não... Não é que não interfere. Tipo, uma coisa não pode anular a outra. Para uma existir, a outra não pode... É um pacto, né? Eu sou... Eu sou tudo. Então, eu demorei também para entender isso dentro de mim, como é que cada coisa se organiza. Mas, realmente, tipo, eu sou tudo. E eu acho que essa é a maravilha, né? De eu ser eu mesma, assim. Tipo, é onde eu me encaixo. É a sua densidade, né? Sim, tá. E tiveram momentos da minha vida que eu escolhi as caixinhas que eu ia trabalhar. E sempre ficou faltando alguma coisa, sabe? Como se, sei lá, fosse um prato de comida e tivesse ali várias comidas e você tivesse que escolher só uma. Então, sei lá, é um prato básico brasileiro, né? Arroz, feijão, uma proteína e um legume. E eu tivesse que escolher comer só a proteína. Aí eu falava, ai, mas tá faltando o arroz e o feijão? Tá faltando o legume? Aí eu escolhia só o legume. Ah, mas tá faltando a proteína. E eu percebo que hoje não. O meu prato, ele tá completo. Eu tô conseguindo me nutrir e me alimentar de várias áreas. Apesar aí da quarentena ter pego, né? Todos nós. E aí eu tô reinventando todas essas áreas também, né? Não sei como é que vai ficar tudo, mas enfim, a gente vai se reinventando. Todos nós, né? Nos descobrindo de novo, de uma nova forma, no novo formato. E eu acho que isso, já entrando no nosso tema, isso super entra na questão da... Da autoestima. Né? Então o primeiro passo é a gente saber quem a gente é. E Carol, até antes disso, me peça o seu conceito. É bom a gente entender, né? Porque cada um tem a sua definição. O que é autoestima pra você? Olha, pra mim, autoestima é um trabalho de... Eu acho que não existe autoestima. A autoestima, eu acho que ela pode ser várias camadas, né? Então você pode falar de autoestima de um lugar onde, ah, eu só tô bonita. Eu tô me achando bonita e tá tudo bem. Mas eu acho que a beleza, ela tá aqui dentro. Tudo vem, pra mim, tudo vem muito de dentro. Então, e pra ir dentro, precisa do autoconhecimento. Então, autoestima pra mim tá ligada ao autoconhecimento. Quanto mais eu me conheço, as belezas e as não belezas, né? Os dois lados de tudo. Então, as minhas características que eu considero qualidade, as características que eu considero sombras. Então, quando isso tudo tá visto em harmonia, você consegue ter uma autoestima, né? Eu consigo enxergar isso como autoestima. Então, pra gente ter autoestima, eu acho que a autoestima, ela não é algo a ser alcançado. Ela é um processo, né? Então, e ela é o processo desse autoconhecimento que é diário. Eu não acho que, ah, então eu me conheço e depois eu vou chegar na autoestima. Não, gente. A gente tá se conhecendo todo dia, porque a gente muda todo dia. E tem dia que a gente tá mais vibrando nas nossas sombras, né? Nos nossos venenos internos. E tem dia que a gente tá mais, sei lá, solar, radiante. E faz parte de todo mundo. Carol, uma vez eu, quando eu entrevistei a Alessandra Lohazza, eu falei, né? O que é autoestima pra você? Ela falou assim, é como... Autoestima é empoderamento, eu perguntei pra ela. A resposta dela foi bem parecida com a sua. Essa é como tomar banho. Tem que fazer todo dia, praticar todo dia. E tá tudo bem se tem algum dia também que você fala, não tô. E ter esse direito, sabe? De... Porque... Autoestima é como se fosse, tipo... É uma sensação, né? Uhum. Eu acho que autoestima é muito uma sensação de... O que que você tá sentindo? Não é um sentimento. Mas... É um... É como se fosse um estado, né? Tipo... Uma métrica, talvez. É... E aí, é você se perguntar, mas... É... Como é que eu tô isso, né? Como é que tá aquilo aqui dentro? E tem dia que não vai tá. É... Tá ligado a uma sensação de bem estar, né? Então, eu tô bem, eu me sinto bem, eu me sinto bonita, eu me sinto em paz. É um conjunto que traz a definição também de bem estar. Sim. No mundo, né? Com você e no mundo. Exato. E eu acho que são várias métricas, né? Pra gente chegar nesse lugar, assim, o que que é autoestima. Eu acho que são... São várias métricas da gente estar bem com a gente mesmo. Externamente, né? Então, de você se olhar no espelho. Ou mesmo não se olhar no espelho, mas... Você tá bem encaixada no nosso... No corpo físico, né? Então, eu acho que inclui um monte de coisa. É saúde. É aparência. É o comportamento. É a comunicação. É... Então, tem toda essa imagem desse corpo físico que a gente carrega. Que é o nosso... É... É o nosso papel de presente. Né? É o nosso templo, né? É a primeira casa que habitamos. Exato. É o nosso... É o nosso... É o... É o que nos... É o que tá agora, né? É o como a gente se apresenta fisicamente. É... Eu sempre digo que é... É... É o que nos possibilita estar no mundo, né? É esse... Esse 3D, essa matéria 3D, a gente tem que cuidar muito bem dela. Porque é o que... Se não tivesse ela, a gente não estaria aqui hoje. Exato. Esse é o grande poder. Exato. É o grande poder. Então, assim, não é a superficialidade, né? Porque da hora que a gente for entrar nesse negócio da moda, tem muita gente que vem com esse lugar. Ah, mas não é superficial? Depende do que a gente entende por moda, depende do que a gente entende por imagem, depende de como a gente vai entender tudo isso. Então, assim, todo mundo tem imagem, né? Mesmo quem diz que abdica da imagem, do tipo, ah, eu não tô nem aí pra isso, há uma preocupação. Cuida. Isso. Cuida. Gente, não tem como. É um... A gente tá falando aqui, ó. É da matéria. Mesmo porque o não cuidado é um dos sintomas, não cuidado com o corpo físico e com o como você se mostra na comunidade, né? Não na sociedade, na sua comunidade, é um dos sintomas de diferentes níveis de depressão também, né? Tem a distimia, que é uma depressão levezinha, que é constante na vida inteira. E esse sintoma do não se cuidar, ele é uma das coisas que é pras pessoas começarem a prestar atenção. Realmente, ele não faz a barba ou ela não tá se cuidando pela unha, pelo cabelo, pelo como a pessoa se veste. Porque você demonstra o estado também da sua saúde mental. E até uma coisa importante a gente falar aqui, que não adianta as mulheres estarem no peso ideal, malhadas, definidas, com a roupa da moda, de maca, qualquer coisa assim, se tá, por exemplo, com a dor aguda no osso da perna, né? Se tá com uma questão de saúde mental, de uma doença invisível, isso não traz... Por isso que a autoestima é um conjunto de fatores, né? Então, você tem que estar com o seu corpo físico, com uma saúde, pra você realmente sentir aquele pacote funcionando na sua vida, e com uma saúde mental também equilibrada, né? Funcional. Ah, sim. Com certeza. Tipo, é a questão do corpo físico, mas a hora que você vai pra dentro, tem a questão mental e tem a questão emocional, né? Que eu acho que tem que estar tudo muito alinhado. E aí entra muito o autoconhecimento. Porque quando a gente fala do corpo físico e principalmente da aparência, o trabalho que eu desenvolvo, que eu chamo de imagem consciente, é justamente trazer esse trabalho de autoconhecimento. Eu não desenvolvo um trabalho superficial de, ah, qual é a roupa e a tendência. Depende, né? Quem é você? Com quem que eu estou falando? E muitas vezes as pessoas, elas não sabem quem são elas ou o que elas gostam. E aí eu não tô falando só de uma questão de biotipo. Ah, o meu corpo, o meu biotipo é tal. Então, existem códigos que vão me favorecer. Cores que vão me favorecer. Sim, isso tem, é legal, são ferramentas. Eu acho ótimo. Eu uso essas ferramentas. Porém, um passo antes. O que que eu gosto? Como é que eu estou? Eu tenho até alguns pilares. A primeira coisa é quem eu sou. Então, é aquilo que tá mais interno. Aí é depois como eu estou nessa fase da vida. Então, fechando um pouco esse funil, né? Essa fase da vida que eu tô agora, como é que é? Então, eu casei, eu sou mãe, eu me divorciei, eu tô em quarentena. É uma fase, né? Com quantos anos eu tô? Qual é a cultura que eu vivo? Isso daqui é uma fase. E aí depois tem mais o funil ainda. É como eu tô hoje. Então, tendo essas três informações, você consegue definir, por exemplo, como é que você se veste. Sim. E aí sim você tá de acordo, tá coerente com o que tá dentro e com o que tá fora. Você completa um circo virtuoso, né? Do interno pro externo, de externo pro interno e se alimentando de uma forma super positiva. É pelo menos assim que eu vejo a autoestima, né? Por isso que eu gosto de trabalhar com esse tema, porque pra mim é um tema muito curador. Muito curador. Muito curador. Porque quando a pessoa começa a olhar no espelho e não só o externo, né? Se sentindo bem com o seu coração, com a sua mente e olhar pro exterior e se amar, independente do peso, inclusive, pra gente tirar essa coisa de autoestima ligada a emagrecimento, a uma escravização de um padrão, de um modelo, enfim. Como é curativo se amar, se olhar e se amar, né? Porque daí a gente consegue entender o nosso potencial de trazer amor pro mundo, de dar amor pra gente e também de levar isso pras pessoas. Porque o poder de cura disso não é só quando eu me olho no espelho e me sinto bem, mas é quando eu me sinto bem, eu estou bem com as outras pessoas. Eu estou bem nos meus relacionamentos. Como eu tô bem, eu trago bem pras pessoas. Eu melhoro as questões todas e as relações à minha volta porque eu estou bem. Então, o potencial desse micro, ele se expande pro macro de uma maneira indireta que você, eu brinco, você cura a sua família, você cura todas as pessoas ao seu redor e você curando o seu microcosmo, você tá contribuindo pra uma cura planetária. Então, assim, pode soar grandioso isso, mas assim, quando a gente trabalha esse pequenininho, esse interno, ah, é só autoestima. Não, é autoestima, sabe? Tem uma frase que eu gosto muito do mestre tibetano, que ele fala assim, a base mais sólida para a paz mundial é a paz interna. Então, na verdade, é o contrário da frase dele, a paz interna é a base mais sólida para a paz mundial. Maravilhoso. Então, o que que é essa paz interna, né? Buscar essa paz interna. É o equilíbrio da gente com a gente mesmo. Então, eu percebo que quando a gente fala de autoestima, parece que é uma coisa que tá muito fora, né? Que eu tenho que buscar na roupa, que eu tenho que buscar na maquiagem, no cabelo. Eu não nego isso, isso são ferramentas, mas no segundo passo. É o segundo degrau. O primeiro degrau é a gente olhar interno. Sim. Então, é ter esse conhecimento interno e aí você vai para esse segundo degrau e que às vezes você também tá no segundo, volta para o primeiro, vai estar no segundo, volta para o primeiro. É uma gangorrinha. E é uma descoberta, né? Por isso que o autoconhecimento é uma descoberta. Eu já me vi gordinha, eu já tive cabelo até a cintura, já raspei a cabeça. Eu fui me descobrindo, né? Sim. Daí, depois, com 37 anos, eu cheguei no peso que eu tinha quando eu tinha 20 e eu achei que não tava legal. Para algumas pessoas, elas até acharam elegantes, mas para mim, não. Isso aqui não é legal. É o momento da minha vida que eu tava um pouquinho triste e eu também, como o nosso corpo é afetado pelas nossas emoções, quando eu fico muito triste eu começo a emagrecer. E quando eu fico mais felizinha, eu começo a engordar. Eu falo assim, olha que legal, tô feliz. Eu percebo, tá, que as pessoas elas gostam muito de receitinhas, sabe? Então eu gosto de passar umas receitinhas, assim, do tipo, tem aquelas coisas assim, tipo, ah, como obter autoestima, né? Dez passos, adoro. Eu gosto de dar umas receitinhas, assim, eu trabalho muito com receitinhas, assim, com as minhas clientes, né? Ótimo. Sempre que eu começo um trabalho de personal stylist, e aí vamos desmistificar um pouco isso, né? Ah, personal stylist, então a pessoa é rica ou a pessoa é famosa. Gente, não. E não é... Quem vai ter um trabalho de, por exemplo, comigo, né? Com consultoria de imagem, trazendo para a nossa língua, não quer dizer que não sabe se vestir. Eu desenvolvo um trabalho muito de autoconhecimento para ter coerência de quem você é dentro para fora. É isso. Porque eu vejo que as pessoas não sabem quem elas são dentro. Eu não sabia quem eu era dentro. Então foi um trabalho que eu fiz comigo e que aí isso virou um produto. É simples assim. Então tem uma receitinha, né? De... A primeira receita, assim, que eu começo a trabalhar é... Quem é você? Então, assim, de fato, o que que você gosta? É... São perguntas... Quais são suas qualidades? Como é que você se vê? Nesse eu maior, lá dentro. É você com você. Ninguém precisa saber disso. Só que isso vai te trazer muita informação. E depois, quando eu trabalho, eu vou colhendo essas informações muito sutis para trazer para o externo. Né? Da idade dos... Da idade que você chegou com 30 e poucos, com 20 você tinha o mesmo peso. Então você falou, opa! É... Não teve... Não teve a mesma ressonância. Por quê? Porque você conseguiu fazer uma atualização da imagem de acordo. Não faz sentido, né? Não faz sentido mais. Não faz sentido. Então, às vezes, a gente olha as fotos lá atrás e a gente fala, nossa, como eu era linda. Como... É... A questão da juventude. Ok, mas... Na parte daquele tempo, naquele processo. Exato. E quando... Se você consegue resgatar alguma coisa para agora, muitas vezes você fala, putz, já não é mais a mesma coisa. Já não faz mais sentido. E por quê? Porque a gente não atualiza a nossa mente, né? Não atualiza a imagem mental que a gente tem da gente mesmo. Então, é como se fosse um computador. Né? Se você... Ou os aplicativos. Se a gente não faz atualização, começa a ficar defasado, né? Começa a não rodar muito bem. E a gente tem que fazer essa atualização nossa para a gente mesmo. Sim. E também entender que nós, mulheres, temos todas as nossas fases na vida. E que bom! Que bom que a gente está começando a ter ruguinhas, né? Que bom que... Todas as vezes que eu sorrio agora, minhas ruminhas do olho já... Já grudam aqui cada sorriso. Tá tudo certo. Não seria natural se isso não acontecesse, entendeu? É tipo... E tá assim, né? E... Encontrar o meio termo. Sabe? Eu gosto muito de trabalhar no meio do caminho, assim. Porque o que é bom pra um, não é bom pra outro. Então... Ah, a ruguinha de um não incomoda. Talvez pro outro incomode. O que que dá pra fazer? Sim, melhorar. É um equilíbrio. Não do tipo, ah, eu não vou ter ruga porque agora eu não posso ter ruga. Ah, e agora eu não posso mais pintar o cabelo porque tá todo mundo ficando grisalho. E eu tenho que entrar nessa moda. Mas aí isso me deixa apavorada. Gente, não. De novo, primeiro passo. Quem é você? Pra você. Faz sentido pra você? Faz sentido pra você deixar o cabelo branco? Se não, não. Tá tudo bem. E tá tudo bem. Então assim, primeiro, quem é você? O que que faz sentido? E aí, nesse ponto, eu gosto muito de uma terapeuta. Que chama Bel Cesar. E ela faz um trabalho muito corporal. Que assim, o nosso corpo ele fala pra gente. Então quando você vê alguma coisa que não faz sentido pra você. E na cabeça a gente não consegue ter essa ideia. Sente no corpo. Geralmente o nosso estômago vai pegar. O coração. Daquele peso no cardíaco. Ou o seu estômago, sabe? Algum músculo do teu corpo contrai. Então isso é indicação de que não tá legal. Porque quando a gente tá muito confortável com alguma situação. Por exemplo, vamos falar dessa live. Se eu estiver confortável conversando com você. O meu corpo ele tá me trazendo informações de relaxamento. Gostoso. Se não tá, a minha barriga tá fazendo algum barulhinho. O meu estômago tá aqui. O coração começa a bater mais forte. Minha mão começa a suar. Eu começo a ficar mais quente. Informações do corpo. Então isso é informação interna. Começa a observar isso. Olha uma imagem. E vê como é que teu corpo reage àquela imagem. Você vai saber se você gosta ou se você não gosta. Se a cabeça, se o nosso racional tá condicionado a sempre gostar daquilo. Então se seu racional, né? O nosso racional tá acostumado a gostar, sei lá, de passar rímel. E você tá condicionado àquilo. Começa a olhar isso. Como é que você se sente passando rímel? Te dá? É confortável ou não é? Então isso é uma informação de você saber quem você é. E depois, qual é a fase da vida que você tá? Então você tá numa fase da vida igual a gente que começa a ter rugas? Como é que é isso coerente pra você? Tá tudo bem, ter rugas? Não tá? Você tá afim de olhar pra isso? De, putz, o tempo tá passando. Eu não quero. Eu quero colocar botox e não sei o quê. Quem que tá falando pra você? É você interno ou é uma sociedade que tá te impulsando? Se eu vou ser interno, gente, eu sou super a favor. De verdade? Eu também, eu também. Eu sou super a favor da gente tá bem com a gente mesmo. Então, mais num lugar de equilíbrio. De que isso ser uma verdade interna. E não algo colocado fora pela sociedade. Do mesmo jeito que, tipo, eu não sou a favor de cabelo grisalho pra quem não quer. Sabe? Eu acho que, ah, mas é química, mas não sei o quê. Porque, cara, se é uma coisa que não tá de... Não tem ressonância dentro de você. Não ressoa no teu coração. Vai ser uma violência. Sabe? Tipo, encontra esse meio do caminho. Eu sou muito a favor. Eu acho que é a saúde da gente encontrar esse meio do caminho. E depois trazer, tá? Que é a terceira receitinha. Então, a primeira. Ter conhecimento maior interno, né? O corpo dá essas dicas. Segunda. Vamos olhar o que que tá acontecendo na nossa vida um pouco maior, né? Mais macro. Nessa fase da vida que a gente tá. Terceiro. Como é que eu tô hoje? Então, principalmente nós mulheres... Meu, tem muita lua, né? E os homens são regidos pelo sol. Então, os homens também tem o mesmo ciclo. Tanto mulher quanto homem. Então, nós somos muito regidas pela lua. Como é que eu tô hoje? Então, a gente tá na... Agora, a gente tá gravando isso, a gente tá na lua crescente. E tá linda. Ontem eu olhei pro céu e falei... Tá linda. Como a cheia? Então, assim, como é que tá isso? Como é que eu tô hoje? Eu tô confortável? Eu não tô confortável? E aí entram algumas dicas das ferramentas. Então, vamos supor. Ah, eu hoje acordei, eu tô numa TPM danada. Tô irritada com todo mundo. Pra quê que eu vou colocar uma roupa justa e uma calcinha? Que vai me irritar. Pra quê que eu vou colocar aquele sutiã? Que eu sei que eu vou ficar o dia inteiro me incomodando. Isso só vai fazer com que eu fique mais irritada. Se você tem consciência dessa informação, ótimo. Vamos colocar um vestido mais alarguinho? Vamos colocar uma calça e uma blusa mais gostosa? Qual é a roupa gostosa? Você tá precisando do quê quando você tá irritada? Aconchego. Se permita esse aconchego. Ah, mas eu tenho que trabalhar. Eu tenho uma reunião. Eu tenho que estar bonita. Eu tenho alguns códigos que eu tenho que cumprir. Tudo bem. Dentro desses códigos, o que que a gente tem de conforto? Exatamente. Que, por exemplo, o acessório que eu tenho que vai lembrar alguém da família que me traz esse aconchego, que me traz esse carinho ou um presente que eu me dei, que vai me empoderar, que vai me trazer isso. Então, assim, aí entram várias ferramentas que a gente tem para ajudar na autoestima. Porque é um dia que você não tá legal. Então, como é que eu posso? Que ferramentas que eu posso usar para me trazer essa autoestima? É uma coisa interessante que você disse aí, e isso para mim é uma posição bem séria. Eu vi na mecha e escuto. Ah, eu tô usando sapato que tá me machucando. Eu perguntei por que que você usa? Ah, porque eu fico tão bonita com ele. As pessoas sempre me elogiam. Eu falei assim, mas você tá se machucando. Tipo, tá saindo pele. Tá sangrando. Ou tá fazendo folha. Eu falei assim, você precisa disso? Você precisa desse tipo de punição? Não, isso é auto-punição. Não faz sentido. Não faz sentido. Para mim. E assim, dessa questão da aceitação nesse coletivo, de agradar o outro, ou sei lá, qualquer coisa, né? Seja no emprego, seja num outro contexto social que a pessoa quer seduzir, alguma coisa assim. Por que chegar no ponto da dor para tentar parecer bonita? Então, eu acho que tem uma coisa aqui muito importante para a gente desmistificar. que é, por muito tempo, a gente carrega um código social que para tá bonita eu tenho que pagar um preço. Né? Então, assim, primeiro, o que que é tá... Aí eu volto na minha receitinha. O que que é tá bonita? Lá. Aqui, ó. Internamente. O que que é tá bonita? Esquece o que a revista fala. E sim, né? Como você comentou. Eu passei por uma indústria da moda, fashion. Onde tá na primeira fila de Fashion Week. Enfim, São Paulo, Rio... Antes de eu trabalhar com isso eu tive em semanas de moda tipo de Milão. Então, assim, aonde eu era convidada para almoços, jantares e festas de empresas tipo Tiffany. Almoços da Tiffany de final de ano, que são super reconhecidos. festas da Chanel, quando o Carl era vivo e teve uma mega festa na OCA. Então, assim, eu participava desse mundo fashion. E é incrível. Eu não cuspo tanto tempo nesse prato que eu comi dentro de uma empresa que eu trabalhava numa revista de cunho nacional. Mas, assim, eu sempre tive uma grande preocupação de... Existe sim toda uma tendência. Existe sim toda uma indústria. Não acho só que ela é maléfica. Eu acho que tem... Eu não coloco... Ah, é a grande vilã. Não. Eu acho que tem o meio do caminho para tudo, né? Então, são informações. Agora, como você vai usar dessas informações? Aí, é com você. Se você é uma pessoa que, tipo, só porque a revista está falando ou porque agora, né? São influencers falando e você vai seguir e você não tem essa peneira, esse crivo para falar isso serve para mim, isso não serve para mim. Bom, aí é uma questão que eu acho que tem que mergulhar um pouquinho no autoconhecimento, fazer uma terapia, né? E descobrir o que está por trás disso, de você não conseguir acessar realmente quem é você, né? Então, é... Mas, voltando, tem essa questão social de, tipo, eu tenho que pagar um preço. Isso não é só da indústria da moda. Isso é muito ancestral aonde nós mulheres éramos muito presas em ter que, né? Em ter que estar bonita para conseguir um marido. Então, eu não estou falando só da indústria da moda. Eu estou falando de códigos de, tipo, ai, eu não posso usar essa roupa porque o que o homem vai achar de mim? E aí, eu não tenho uma imagem de que eu vou casar. Mulher de família. Mulher de família, principalmente interior, né? Saindo um pouco do eixo São Paulo, que a gente já, enfim, tem algumas quebras. Mas todas nós mulheres carregamos muito isso. E aqui no Brasil, eu digo que isso ainda é menos, né? Tipo, lá fora, a hora que você... Eu morei na Ásia. Trabalhei também um tempo no Oriente Médio. E aí, a hora que você vê essas mulheres do Oriente Médio, a hora que você vê mulheres da Ásia, a hora que você tem contato com, enfim, outras culturas, são outros códigos. Tipo, e aí você... Eu olhei pra mim e falei, uau! Não nego que eu acho que a gente ainda tem muito que trabalhar e muito pra quebrar, mas assim, uau! Como a gente é abençoada, sabe? De ainda a gente ter esses códigos, a gente tem uma liberdade de ser mulher, de estar aqui e de quebrar isso. Mas eu acho que tem que olhar pra isso. Então, assim, quem que quer que eu use salto alto? Sou eu? Então, se sou eu, vou procurar um sapato confortável. E se não, por exemplo, se eu quero usar um sapato que é desconfortável, mas tem um propósito, porque eu quero aquilo e é um propósito interno, tá tudo bem. Agora, se é porque os outros estão me falando que eu sou bonita, isso me faz bonita? Receber um elogio é sempre bom. O nosso ego agradece. Sempre que eu recebo, eu falo, gente, obrigado, o egginho aqui tá, uuuh! Mas... Sabe o que eu via? Isso realmente me alimenta, me convence? É, sabe o que eu via? Eu via uma mulher mal-moradíssima, porque ela ficava segurando a dor no lábio, assim... Sabe? E eu nem conseguia nem sorrir. Ela tava bonita, tu tava com salto alto, mas tava com muita dor e daí ela tava com aquela cara fechada, sabe? De sofrimento, de tentando... Isso não traz beleza interna. Ela não consegue nem sorrir. Não, não traz. Então, eu acho que é bem isso, da gente desconstruir e desconstruir várias coisas, né? Nós mulheres, nós passamos por muitas dores. Por exemplo, depilação. Gente, é uma autopolição, depilação. Não é possível que tenha alguma mulher que levante a mão e fale... Ai, eu adoro aquela dor. Gente, não existe. Não existe. Não existe. E eu não tô defendendo que, ah, então não vamos mais fazer depilação. Gente, não é isso, mas assim... Não tem o tal do meio termo. É isso, tá? É isso que eu busco na minha vida. É esse meio do caminho. Aonde, tipo, eu não preciso abrir mão da beleza. Pra mim, a beleza é muito importante, né? Eu trabalho com beleza, gente. Eu trabalho com beleza na dança, na estética da dança. Eu trabalho com tudo que é belo. Isso tá no meu mapa astral. E isso é maravilhoso. Por muito tempo eu... Teve uma luta interna dentro de mim num determinado momento da minha vida. Onde eu falava, ah, mas isso não é fútil? Gente, não. Não é fútil. A beleza, o que é belo, o estético belo. E isso eu não tô falando de magro, eu não tô falando de alto, eu não tô falando de loira, de... Eu não tô falando de arquétipo. É isso que eu tô falando. O que que é belo? Belo são as partes que entram em equilíbrio. Então, o interno e o externo, o nosso lado esquerdo com o nosso lado direito. São partes que entram em proporções. Isso Pitágoras explica. Não, e a arte... Desculpa, a beleza, né? O belo tá na arte. Tá na música, tá na pintura, na escultura. Então, o belo é um ser humano, né? Sim. Tem uma arte japonesa que chama Wabi Sabi, que é a beleza na imperfeição. Então, você conseguir ver na imperfeição o que é belo. A hora que a gente começa a olhar o nosso rosto, tem um olho que é assim, um olho assado, o dente é torto. É isso que faz o belo. Claro, eu tive um namorado, ator, e ele falava pra mim assim, o maior charme seu que eu vejo é um dente que você tem que é meio tortinho. E eu falava, meu Deus, como é que você repara nisso? E é isso, sabe? São essas pequenas imperfeições que no todo nos transformam em pessoas bonitas e encontrar essa beleza. Então, assim, a beleza é fundamental. Isso não quer dizer que a gente tem que perseguir ela, porque todo mundo tem sua beleza. Tudo tem a sua beleza, né? Precisa só encontrar esse equilíbrio. Maravilhoso. Então, esse equilíbrio interno, esse equilíbrio externo, esse equilíbrio... Eu acho que a hora que a gente encontra esse equilíbrio de quem nós somos e como a gente quer mostrar isso ao mundo, essa coerência, até essa coerência, inclusive com o que a gente fala, com aquilo que a gente faz... Exatamente. O que a gente acredita, de fato, aqui, com o que a gente faz... Pronto! Você entra nesse eixo do equilíbrio e do belo. Eu já ouvi de alguns homens uma coisa que, meu, me chama muita atenção. Inclusive, num carnaval, onde as pessoas vão se maquiando e colocando mil coisas, um homem um dia me falou assim, Nossa, o que me chamou muita atenção em você é que você não está montada, você não está com uma maquiagem, você não está com quase nada de maquiagem e como você é linda. E isso te faz muito mais bonita. Eu falei, uau! E eu lá, preocupada em colocar o corretivo e esconder a minha olheira e a manchinha que está aqui que eu não gosto. Ai, enfim, super preocupada com a minha pele. E olha só o que a outra pessoa olhou. O charme está no natural. O charme está no natural. E assim, de novo... Gente, adoro rímel. Passei, tá? Passei rímel para você. Eu também. Eu também. Eu e a Magda, a gente desenvolveu que, né, nessa quarentena eu estou super desapegada das coisas, mas, meu, eu passo rímel pelas minhas amigas. Ai, ai, fechadas no rímel então. Saudade da Magda. Eu vou gravar também com ela. Você grava, figuraça. E, inclusive, falando disso, uma coisa interessante para trazer foi um bate-papo que eu tive com a Magda uma vez, exatamente sobre essa questão da beleza. Como é que a gente faz? Porque, para não ser escrava da beleza, né, dessa indústria do tipo, ai, eu tenho que passar rímel todos os dias quando eu acordo. E a questão de, tem gente que usa cílios postiço, suinha postiça. E tá presa nesses condicionamentos. Ai, eu vou lavar o cabelo. Cadê? Eu tenho que secar meu cabelo. Eu tenho que fazer uma escova. E também como não ir para o outro extremo do tipo, ah, então não vou mais me depilar. E tá tudo bem. Eu não tô condenando nenhum extremo nem outro. Desde que isso seja coerente com a pessoa. É, mas eu e ela, a gente tava muito nessa busca, nossa, de como encontrar esse meio do caminho, sabe? Eu não quero ser escrava de nada, de mim mesma, dos meus padrões, mas isso também é importante pra mim, né? Então, como é que eu encontro esse meio do caminho? E aí eu conversando isso com ela, ela falando, trazendo essas questões e ela muito angustiada em alguns, nessa questão do tipo, ah, mas isso não é fútil? E aí eu trouxe pra ela, eu falei assim, Magda, o universo te presenteou com a beleza. Você vai cuspir na cara do universo? Então, assim, isso eu falo pra todos nós, né? O universo nos presenteou com N características. A gente vai cuspir na cara do universo? Isso não quer dizer que a gente precisa ser escrava de certos hábitos, não. Então, mas também não fazer nada, né? Volta pro que a gente falou no começo. Isso aqui é um templo. Não cuidar? Você não vai cuidar de você? É, é o lugar que você habita, né? Então, assim, você cuida da alimentação, mas... E aí eu vejo um pouco de hipocrisia nisso, sabe? Tá? Desculpa, assim... Tem algumas pessoas que vão... Que vai pegar... Agora eu vou falar numa coisa que pega um pouco. Um pouco. Manda braço. Que é uma hipocrisia de uma galera que fala Ah, eu não tô nem aí pra aparência. Ah, eu não tô nem aí pra barba. Mas aí você vê que a pessoa deixa crescer a barba, mas aqui corta. Né? Ah, eu não tô nem aí. Eu visto qualquer roupa, eu visto a roupa furada. Mas tá combinando a parte de cima com a parte de baixo. Ui! Hum. Hum! Hum! Vamos pensar? Né? Vamos pensar? Então, assim. Ah, eu não tô nem aí. Mas, assim... Tem o cabelo comprido, mas raspa do lado. Hum. Hashtag só que não, né? Hashtag será que você não tá se enganando? Ah. Então, assim, gente Esse negócio de A gente colocar muito dedinho E apontar pra fora Ah, e ela se preocupa muito com a aparência Ela gosta disso Ele, não sei o que Eu já me libertei Eu vejo isso muito num lugar Da galera Muito da espiritualidade Tem muito esse lugar Do tipo, ah, eu já me desprendi Disso, eu me desprendi Desse aparência A aparência não importa mais Ah, gente, vamos parar Vamos parar Tem códigos pra tudo Eu acho que a gente tem que estar São coisas diferentes, a gente tem que falar do ego Então, assim, é aquele ego De ficar perseguindo, de conseguir as likes De conseguir Que o outro vire pra você E fale, nossa, como você é linda Eu tenho uma questão também Quando você fala de apontar o dedo Que todo mundo fala Ah, você aponta um pro outro E três pra você Ok, a gente já até entendeu isso Agora A gente Entra numa questão aqui Do não julgamento E quando a gente fala Do não julgamento com o outro Na verdade A gente tem uma questão De aceitar a alteridade De aceitar a diversidade Nas suas mais diversas manifestações Exato Diversidade com diversas Tá ótima essa frase Mas vocês entenderam E essa questão Quando a gente fala de autoestima E entra no campo do não julgamento Do tipo Ah, ela é vaidosa demais Ela é Sei lá, ratinha de shopping Qualquer coisa Assim, esses rótulos Que a gente gosta de pôr nas pessoas Pelo que elas vestem O que elas fazem com o próprio corpo Até acho que a Magda É um amigo em comum Que as pessoas colocam Um rótulo nela E depois vai desconstruindo Se tem um rótulo Vai desconstruindo Sim, é uma pessoa incrível Maravilhosa E daí Essa questão No não julgamento Com o autoestima Eu trago aqui Porque A gente tem esse Essa arma do julgamento Que a gente começa a metralhar Pra todos os lados Mas a gente é o mais É a maior vítima Desse Porque É isso que a gente põe pra fora É tudo que a gente tem É o que a gente tem Então quando a gente começa Julgar, 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 julgar É porque a gente tá cansado De se julgar É o peso que a gente coloca na gente Então pensa O nível de perfeccionismo Né Esse peso que essa pessoa carrega De falar Nossa Isso aqui não tá bom 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 Então assim Pra parar de ter Esse julgamento Esse apontando Né Pra si O tempo todo Começa a apontar Pra todas as pessoas Porque a infelicidade é tamanha Que quer fazer a vida dos outros Também infeliz Porque a infelicidade sozinha Não basta Né E a gente entra Nesse campo das emoções mesmo Então por isso Que também trabalhar A autoestima E a autoaceitação O autoamor O se sentir bem É trazer também Pra si Essa leveza Que você leva pro mundo É E aceitar as nossas imperfeições Né Total As nossas incoerências Que às vezes As nossas maiores incoerências São as nossas maiores coerências É louco isso Você sabe que eu vivi uma coisa Esse ano Que me fez pensar muito Assim Eu fico muito Essa questão dentro de mim De De não ser incoerente Né Eu tenho muito essa preocupação E aí Nesse começo de ano Quando eu te conheci Né Que a gente tava Tipo No meio do mato Numa ecovila Desconstruindo Muitas coisas Né E Depois Na semana seguinte Que eu voltei de lá Eu tava Com um casal De clientes Que iam casar E eu tava com eles Num dos shoppings Mais Chiques De São Paulo Dentro de lojas Internacionais De Grifes Assim Extremamente Renomadas Em busca Da Das Das coisas Que a gente usar No casamento Né Das roupas E ali Naquele momento Eu dentro De uma das lojas Parei Olhei pra mim E falei Uau Algumas horas Três dias Eu tava No meio do mato Né Com Barro Pelo corpo inteiro Amando aquilo Com a enxada na mão Com o cabelo De qualquer jeito Nem aí Sem brinco Sem nada E agora Eu tô aqui Nesse luxo E aí Eu falei Caramba Quem sou eu? Sabe quando Deu aquele Quem sou eu? E aí Veio uma Aí o que eu falo Do corpo Meu corpo Me disse Tá tudo bem Você é Você é as duas coisas Você é isso também Né? Você é isso também Então assim Uma coisa Isso também existe em você Né? Isso também te habita E não é uma sombra E não tem nada De Não tem nada de mal Qual o problema? Sabe? Tipo é uma maravilha Você poder tá Eu pelo menos Eu faço parte De muitos mundos Eu circulo Transitar Né? Transitar Entre o mundo Transitar por tudo isso E ter essa facilidade De transitar nisso Então é maravilhoso Né? A época que eu vivi E que eu passei em Paris E as lojas que eu frequentava E as coisas que eu via Meu É maravilhoso Isso fez com que eu conseguisse Pensar em tudo Que eu penso hoje Né? Me trouxe muitas ferramentas Então É Também a gente Cuidado com esse nosso Auto julgamento Porque de repente Às vezes a gente Começa a viver Uma outra fase da vida E de repente Tudo aquilo já não faz mais parte Ou todos aqueles Nossos amigos Né? Da Daquela Outra vida Parece? Parece que Por isso que Eu tenho vidas paralelas Gente Eu tenho vidas paralelas Porque quem me conhece Fala Meu Deus É É É É uma loucura E E não Por que não? Então se permitir nisso Né? Todos Porque eu acredito Que todo mundo tem isso Sim Sim É só se permitir E Carol Me conta uma coisa A gente já tá aqui Quase uma hora De gravação De uma super aula De De Tantas definições Conceitos E frases Que assim Só vão preenchendo o coração Tá tudo uma delícia Mas Eu preciso Que você Traga aqui pra gente Uma síntese Assim Da personal site Né? Uma Uma sugestão Uma recomendação Para as mulheres Que estão assistindo A gente agora Como elas podem Cuidar da autoimagem Praticar o autoamor Assim Por esse tema Que Que é um dos seus temas Profissionais A gente A gente sabe Que você tem outros Mas O que que você Quer trazer Como uma frase final Para deixar aqui Uma mensagem mesmo De De autoestima Cuidado com a autoimagem Da perspectiva Da personal stylist Tá É muito a receitinha Que eu dei Essa eu acho Que assim É a base Muita base Do meu trabalho Então Vamos lá Você quer cuidar Realmente Da sua imagem Então Começa a se olhar Sabe? Faz um Esse exercício Que eu ensinei De Ter noção Do que que a gente Realmente gosta Com a fase de vida Que a gente tá E o momento De hoje Começa a fazer Dentro do seu guarda-roupa Então Se quer fazer De maneira prática Menos mental Então Uma coisa É você fazer Esse exercício mental Você pode até escrever O que é ótimo Mas Você pode também Fazer dentro Do seu guarda-roupa Vai lá Abre o teu guarda-roupa E começa A pegar As suas roupas E vê Por que que eu tenho isso? Quem que me deu? Tá Tá ressoando Ressoa Internamente Em mim Depois Ressoa Nesta fase Da vida Que eu tô Aí não vai pra terceira Não precisa Para na segunda A terceira Seria pra usar Naquele dia Né Mas eu acho Que você vai fazendo Isso Com as peças De roupa Com Enfim Com todos Os seus acessórios E aí você vai conseguir Descobrir Muita coisa A respeito de você Às vezes Você vai se deparar Com um guarda-roupa Que você fala assim Uau Eu tenho um monte De sapato De salto Eu acabei de descobrir Que eu não gosto De salto Não faz mais sentido Né? É Não faz mais sentido Nessa minha vida Eu gostava lá atrás Mas agora eu não gosto mais O que que eu faço? Né? E aí assim Galera Tem dúvida? Me escreve Eu tô realizando Trabalhos online É Pra Como Os seus contatos Carol Tuas redes Tudo Por onde que as pessoas Podem te acessar Pra acompanhar o que você faz? Quem você é? A minha maior A minha maior rede É Instagram É onde eu mais me comunico Que é Carol Camocardi A minha página Facebook Também Eu uso menos Confesso Até por conta Da área da moda É muita imagem Então acabei ficando Muito mais forte No Instagram Tem meu site também Tudo Carol Camocardi Carol Camocardi Tipo Todo mundo me encontra Lá tem os meus contatos Super respondo Pelo inbox Então tô realizando Algumas consultorias online Nessa época de quarentena Mais ainda Então fazendo todo esse trabalho Que eu falei O trabalho Da consultoria de imagem A gente tem algumas etapas E aí eu também faço Personalizado Nesse momento Pra pessoa Tanto personalizado Das etapas Quanto de valores Então a gente tá super Tô super Tô super A gente conversar Sobre isso Mas independente De querer me contratar Ou não Tem alguma dúvida Não sei o que Manda pergunta Vamos falar Muitas vezes Eu abro meu Meu Instagram Hoje mesmo Eu abri do tipo Pergunta O que que você quer falar O que que você quer saber E aí é uma forma Da gente Putz Trocar informação Muito bom E você tem algum e-mail De acesso Que as pessoas Possam te acessar Pode É Carol Tenho É carol.camocardi Arroba gmail.com Ótimo Só que assim Até vou te pedir desculpa Porque eu Eu te interrompi No meio de uma fala De uma super dica Sobre guarda-roupa Que você Você falou assim Ah me pergunta a dúvida Eu falei assim Então como que a gente faz Pra se perguntar essa dúvida Mas volta pra sua fala Do guarda-roupa Tem uma questão também De pegar a peça E sentir, né Pegar cada peça E sentir Se aquilo Se o teu corpo Eu acho que assim ó O melhor O melhor de você sentir É provar roupa E provar roupa É um baita exercício Não só mental Como emocional Como físico Porque cansa Você coloca Tira Coloca Tira Coloca Tira Ótimo É ótimo pra gente Exercitar aí Principalmente Que tá dentro de casa Que não tá conseguindo Fazer nada E até pra fazer também Uma sessão desapego Ajudar pessoas que precisam Com roupa de calor De frio Não interessa Exato Tem todo esse outro tema Mas eu tô guardando Pra falar sobre isso Quando a gente Falar de consumo Sim Então a hora que a gente Falar de consumo Eu vou entrar nessa parte Do desapego Do guarda-roupa Tudo Então já fica aqui a dica Porque vai ter uma outra live E aí vocês Podem Ouvir lá Assistir a gente lá Sobre isso Mas a dica final Então é fazer A lição de casa Que eu dei De aprender a se conhecer Saber Se conhecer internamente Saber qual é o momento De vida que tá E também ir treinando O momento de hoje E fazer tudo isso No guarda-roupa Tipo É muito legal Porque daí você já Começa a linkar isso Com a próxima live Que depois Ah tá Percebi que essa roupa Não me serve E agora? E agora? Cenas do próximo capítulo E com isso? Que delícia Carol Adorei o bate-papo Com você Espero que as pessoas Que nos vejam aqui Comentem Curtam Compartilhem isso Entre em contato Com a gente Tanto comigo Quanto com a Carol E estamos aqui Vamos todas juntas E fortalecendo sempre Né? É isso aí Tá? Obrigada Adorei Gente Escreva pra mim Escreva pra tá Inclusive O nosso trabalho A gente pode fazer Super juntas Dando um match No nosso trabalho É verdade Que a Tapa vai cuidando De toda essa parte mental De um lado E eu fui cuidando Do outro É verdade Porque eu trabalho Com as fases Da mulher Né? Não ser tênis Da mulher Nossa Tudo a ver, né? Então todo esse trabalho Que eu tenho De autoconhecimento Ligado à imagem A Tapa também tem Pelo viés Do feminino Então a gente pode Super trabalhar Juntas E fica aqui também O nosso convite Pra de repente Um atendimento Como nós duas Isso Duplo Maravilhoso Né? Duplo Complementar Práticas integrativas Complementares Exatamente Eu trabalho Nessa Nessa integração Com algumas pessoas E vai ser lindo Desenvolver esse trabalho Aqui com essa Com esse mulherão Aqui que também Trabalha Vou fazer assim Vou fazer assim Com você Vou dar um beijinho Na tela Aqui Vem Eu tô desse lado Isso Vem cá Vem cá Vem cá Tchau